A Formiga e a Mosca, de Sandra Aimone Nico e sua irmã mais velha, Malu, estavam no quintal da chácara do vô Pedro, observando as formigas. Em fila, elas carregavam pedacinhos de folhas verdes para dentro do formigueiro, que tinha a forma de um mini vulcão. — A que horas acaba o trabalho delas? — perguntou Nico à irmã. — Não sei, não — respondeu Malu. — Acho que elas só param quando vão dormir. A mamãe diz que as formigas são muito trabalhadeiras — lembrou Nico. — É mesmo — recordou-se a menina. E o vovô, uma vez, me contou a história de uma formiga que conversava com uma mosca. — Será que ele ainda tem um livro? Vou lá ver e já trago. A menina correu para dentro da casa e logo voltava trazendo um livro com jeito de antigo. — Conta, Malu — pediu Nico. E Malu contou a formiga e a mosca. Uma pequena formiga, ocupada em trabalhar, encontrou um dia a mosca, que a chamou para conversar. — Pare um pouco — disse a mosca. — Sei que nós somos vizinhas. Você mora no jardim. Já eu prefiro a cozinha. A mosca tagarelava pousada numa plantinha. Enquanto você dá duro, levo vida de rainha. Não preciso trabalhar. Como só boas comidas. Tenho tudo o que quiser. Sou mesmo uma boa vida. A formiga pôs no chão uma folha que carregava para poder responder aquelas bobas palavras. — Que mosca mais tonta — interrompeu Nico. — Como era o nome delas? — Não sei. O livro não diz — respondeu Malu. — Mas a gente pode inventar. Você inventa o nome da formiga e eu o da mosca. Eba! A formiga vai ser fiapinha. Porque ela é magrinha. E a mosca é... Tuca. Onde estiver escrito formiga, vou ler fiapinha. E onde estiver escrito mosca, agora é tuca. Bom, deixa eu continuar. Pelo que estou informada, foi dizendo fiapinha. Moscas são consideradas uma espécie bem sujinha. Sua cama é a lixeira. Sua comida é roubada. Uma mosca e uma formiga não podem ser comparadas. Pois eu acho que sei bem o que a faz falar assim. Respondeu depressa a tuca. É pura inveja de mim. — Enquanto você se arrasta pelo chão empoeirado, pouso em sofás de veludo, passeio em linçóis bordados. Fiapinha então falou. — Sei muito bem meu valor. Você prefere roubar e eu trabalho com amor. E se você não se importa, não tenho tempo a perder. Cuidado com inseticidas, é o que posso lhe dizer. Ao ouvir este conselho, a mosca só deu risada. Sem dar bola, a formiguinha seguiu pela sua estrada. Niko interrompeu de novo. A fiapinha devia ter dito pra tuca ter cuidado também com o mata-moscas do vovô. Quando ele resolve acabar com elas, é vapit-vupit. Não sobra nenhuma. Malu riu e continuou a leitura. Tempos depois, fiapinha subindo em uma vidraça, ouviu pedidos de ajuda. — Me acudam nesta desgraça — gritava tuca. Lá dentro, sem conseguir escapar. Os donos da casa tinham saído para viajar. As janelas e as portas da casa onde ela morava estavam todas trancadas. E presa, ela só gritava. — Eu também, uma vez, fiquei preso dentro de casa, lembra? — disse Niko. — Claro que lembro — falou Malu. Em vez de sair com a gente, você ficou lá dentro e trancou a porta com a chave. Depois, não conseguia abrir. Ainda bem que o papai tinha outra chave com ele. — É, eu era pequeno. Mas e a tuca? Ela não tem chave. Ela vai morrer? Se você me deixar contar, vai ficar sabendo. A tuca já estava fraca, sem nada para comer. Sentindo pena, fiapinha não sabia o que fazer. Depois de pensar um pouco, logo ela bateu na testa. Tive uma ideia. A porta. Embaixo dela há uma fresta. Pelo chão empoeirado, a tuca se arrastou. Com a ajuda de fiapinha e a liberdade, alcançou. — Ufa! Aposto que, depois disso, a tuca resolveu ir trabalhar. Disse Niko. — Ah, isso eu não sei — falou Malu. A história não conta o que ela fez. Mas é uma boa ideia. Que trabalho será que uma mosca pode fazer? Já que ela voa, pode trabalhar nos correios. Entregando cartas. Niko teve outra ideia. Já que ela tem um monte de perninhas, podia vender sapato. A centopeia tem muito mais pernas, lembrou Malu. — Já sei. A centopeia é a dona da loja e a tuca arranja um emprego lá. Vou fazer estes versinhos para completar a história. Duvida? Malu pensou por alguns instantes, depois recitou. Toda suja e amassada. Tuca pensou numa ideia. Vou procurar um emprego na loja da centopeia. A centopeia morava numa árvore do mato. E em sua loja vendia todo tipo de sapato. Niko bateu palmas. Tinha ficado bem bacana. Mas e no livro? Ele quis saber. Como é que termina? Malu então leu o final da história. Naquela noite, a formiga aos seus filhinhos contou a história daquela mosca e no final completou. Quem não quer passar por isso, deve sempre ter em mente. Só com estudo e trabalho seremos independentes. Que bom que tudo acabou bem, né Malu? É mesmo, Niko. A mosca aprendeu. Agora, vamos lá dentro que eu estou sentindo o cheiro de bolo quentinho. E os dois correram para casa. Fim. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da historinha. E se você gostou, se inscreva no canal. Logo teremos muito mais histórias. Tchau, tchau. E até a próxima.